E você não está fina, o que você chama a música? Só que a gente canta o tomo, e você não está fina, o que você se vê? E você não está fina, o que você se vê? Não está fina, o que você não tem a ser? Agora que eu venho, por lá vem os filhos da frente Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.